Troca de informações entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal permite monitoramento de um veículo utilitário carregado com carga milionária de cocaína. Repórter Stephanie Araújo traz mais informações sobre esse caso. É com você, Stephanie. Adriana, como você disse, uma troca de informações entre as polícias. A Polícia Rodoviária Federal percebeu um carro ali, um veículo em atitude suspeita, entrou em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar foi atrás, na cidade de São Luís de Montesbelos. Chegando lá, eles se depararam com o veículo parado em um lava-jato. E ao abordar o motorista e o companheiro que estavam ali no carro, eram dois homens, ao abordar eles ficaram ali trêmulos e acabaram confessando que realmente tinha droga no carro. Agora, o local em que essa droga estava, que é bem inusitado, nós temos as imagens aí que mostram, eles confessaram que a droga estava no tanque de combustíveis do carro. Então, a polícia teve que levar o carro até uma oficina, abrir o veículo. Foi todo um trabalho ali para conseguir achar essa droga. Os criminosos, cada vez mais criativos, né, Adriana? Colocaram ali, tentaram esconder, mas a polícia mais preparada, muito inteligente, conseguiu observar aí a atitude suspeita deles e conseguiu, então, chegar até essa informação. A droga foi avaliada em mais de 3 milhões de reais. Eram 9 quilos de pasta base de cocaína e 11 quilos de cocaína, totalizando aí 20 quilos de drogas apreendidas. E os dois homens foram presos, conduzidos aí à delegacia de São Luís de Montesbelos, Adriana. Mais criativos e mais ousados, né, Stephanie? Mas se deram mal, porque a polícia militar, olha aí, ó, pegou tudo e eles foram presos. Stephanie, muito obrigada pela sua participação. Boa noite para você, tá? Boa noite para você, tá?